Porque eu na frente não consigo pôr muita velocidade de ponta, mas realmente ponteiro. Tá bom, pronto. Tá bom, pronto. Alonguem bem, alonguem bem. Estão muito juntos. Eu vou ficar aqui a coisa. Quem vai a seguir, não Jorge? Ou eu não, ou eu não tinha ido. Tinha dado lento. Diga os nomes. Alonga, tens todos ao monte. Levos, está na hora. Oxe, dois em 15. O Leves está muito atrás. O Jorge, não via, Jorge. O Leves está muito atrás. Dez alto. Agora, então, vai ao frente. Vai chegar. Ok. Fecha lá, Rui. O próximo da posição não era o de David. Ele não conseguiu sair nem assim, tomo do pente. Mais complicado de puxar. Bom, deixa eu te andar para trás. Eu saio nos 13. Avança, Rui. Avança, Rui. Falha uma conectividade. É normal isso. Deixa-te descair, Lemos. F***. Fiquei para trás. Não consigo, meu. Falhou uma internet. Já estás a... Já estás a 7 segundos. 8. É. F***. Já foi, mas já não aparece. Alonga. Como é que se faz para conseguir voltar outra vez? Não consegue. Mas já não aparece. F***. Mas como é que isto acontece? F***. 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 No final, não ficamos. Ah, p*** que pariu. Fique contente. Atenção. Ah, f***. F***. Eu penso negativo. Eu fico contente. Nem tive tempo de puxar. Calma, Arthur. F***. É injusto, meu. Sério. F***. 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 Eu posso ir, haguai. Com a história de... Vai ao Cinco. Vai ao Fabio, um bocadinho. Fabio. Espiro ao Fabio, vai, vai, mojico. Espiro ao Fabio, Miranda. F***. 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 É muito. Deixa-te cair, Rui Alonga, alonga, alonga Vou para trás do Flávio agora A seguir ao Miranda veio o Bruno Lemos Ó, Davi, daí não vai dar nada, Davi Estiquei o grupo É a primeira, a segunda, a terceira posição Quem vai a fechar? Ao seis veio o Miranda E ao sete veio o Lemos Mas convém esticar o grupo Mantenham as posições que o Brabosa disse E os restantes vêm para trás Espera aí que eu vou avançar agora Não estás a aproveitar o draft Lemos vai subir Para substituíres aos sete Aos oito Mete na segunda posição Mete na segunda posição Quem for a fechar a seguir Segunda posição e assim, efetivamente Vamos embora É melhor, é Está bem, estou tentando ir para trás do meio E não está fácil Ó, Davi, vais fechar Ó, Davi, fechas a terceira posição Tente a fechar sempre o terceiro Já está bom Não tem que pôr a luz do fluir de draft Torce E se esticar no mais um carro Não consigo entrar Davi, vai para trás Vai para trás de mim, Davi Vamos, Lemos agora Vamos E se tirar ao Lemos Vai o Thomas Ou os dois Gosta mais Gosta mais Já, tem alguém que feche o quarto Davi, fecha lá à frente Os nove, vai o Rui Fiquem mais um bocado Aproveitem o draft Tomas aos oito E Rui aos nove Deixe-me cair, Lemos Ok, vou agora, Thomas Vais tu a seguir Estás mais atrás Pode ser Ó, Thomas, anda para trás de mim Tomas ao longo Tomas ao longo Terceiro lugar no máximo Para depois conseguir substituir Tomas ao longo Tomas ao longo Oito 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 Tem que alongar, tem que alongar Não está lá Só está aí Deu amor Passa até aos onze Passa até aos onze minutos e sai Aperta até onde, Davi Aperta, caralho O Davi ganhava mais Do que aí na frente Tomas, consegues ir a seguir Não, estás muito longe Vai ter que ir o Rui Ou o Rui ou o Leste Novamente Eu vou Não, não há problema Quando, vais até aos quantos? Veste Ok Ok Oito 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 A meter o Lottes Lemos Ou o Rui Lemos Ó Fábio Ó Fábio, estás muito atrás Fábio Diz que vi Ok Carrega Ó Davi Descata a outra posição Davi Sério Estava a abrir Vá malta da pesada A meter o Rui Na frente Vamos embora Não estava ninguém Na segunda Vai, vai, vai Olha, olha para isso Parece que estão num comício Olha para isso tudo ao mundo Olha para essa merda, meu Parece afogaço Olha para essa merda, caralho Até aos doze Os doze Vem o Lemos E aos três Do Miranda Oi Oi pessoal Boa prova a todos Até amanhã O pessoal da pesada A meter o Ades aí na frente Vai-te a rachar Tomas, fecha o segundo lugar Tomas O Lemos passa para a frente O Tomas Agora está o Lemos O Cristão Se é o viado Para a posição Ó Cristão Não estás a andar nadinha, caralho Nadinha Obrigado amigo Nada Vai, sempre as ordens Podemos vai até o tempo Mirandos Priança Henrique Fecha 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 Que você for largado Está bem? Alonga um bocadinho Alonga um bocadinho Alonga um bocadinho Faz bem sim Tem-se do ar aqui no meio E vai tudo a monte É, tem que alongar Mirando aos 13 E o Tomas Tomas Consegues ir aos 14? Vai Henrique agora Estica Henrique Estica Cabecas do meio Se separam O melhor é o pessoal Deixar-se descair É mais fácil Isso é Mas o pessoal Não está a ouvir? Vou a provar Uma malta Obrigado Tchau Isso mesmo Atrás de mim Exatamente Isso Controle Estes votos Vamos Descansa Fábio Vai aos 14 Fábio Foi David Aproveita agora Está a favor 14 Camira Tomas aos 14 e 30 Consegues? Alonga Ok Vai Foi Santos É Melhor O David Não está O David Deve ter Desconectado Atenção Então Que já Soltou 5 6 6 6 Desculpa Alonguem ao grupo Aproveitem Aos 16 Aos 16 Tomas Consegues ir 30 segundos Aos 16 Fica ao grupo O Tomas O Tomas Não deve estar A ouvir Miran Lemos Consegues ir tu? Consigo Ok Estou indo a frente Lemos aos 16 Então Segundo posição Lemos Passar para a frente Desculpa O Tomas Não fala Mas deve estar A ouvir Porque ele está Passar para a frente Alonga ao grupo Aproveita a destina Vai Agora Miranda Aproveita a terceira Posição Para ir Aos 16 Ok Ok Alonguem o grupo Isso Está a melhor Vou até os 17 Aos 17 Vai o Miranda E uma palha de luz Ei Henrique Agora vou avançar E aos 18 Vai o 800 E aos 18 Vai o 800 Vou avançar an Boa Amor Num Vamos ver O Pai Santo tem que meter o outro, um minuto à frente. Fábio, consegues 30, se for. Fábio, consegues 30, se for. Lemos aos 18h30, um minuto. Já, e agora? Desculpa, desculpa. 19h30, sim, desculpa. Desculpa. 30 segundos, vai... Fábio Santos, aos 19h30. Deixa-te esquecer, Rui. Rui de São, desculpa a posição. 9h30, o Lemos, até aos 20h30. E aos 20h30, o Miranda. E aos 20h30. 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 A aos 20h30. Não tens de 30h30. 10 segundos, próximo. Henrique, esquerda. Vai o Rui. 21 e 30. Próximo. 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 Aproveitem o drapo. Próximo. 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 Aos 24 eu lemos Lemos, diz quanto tempo vais depois Estica ao grupo Deixem-se descair Até aos quantos lemos? Até aos 30 Tomas, consegues ir 30 segundos a seguir ao lemos? Ok Deixem-se o Rábio, Rui Vais tu aos 25, Rui Rui, aos 25 Foi menos um bocado e tenta fazer os dois minutos que consegue O que é isso, por favor? É muito? O pessoal tem que puxar também Sim, sim, mas Já vi isto Está no nível A ver se eles conseguem descansar mais um bocado Aguarda, Rui É que estão duas pessoas a dois segundos A longa é o grupo, aproveita em outra A A longa é o grupo A longa é o grupo Foda-se, não fui. Boa, Henrique. Deixa eu vir um bocado, Jorge. Ok, Jorge. Ok, vai lá. Um agarinho. Vou seguir ao Jorge, vou eu, Henrique. Até aos quantos vais, Jorge? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vai Henrique vai aos 28 aos 28 vou eu vou avançar Henrique agora na frente o Rui Santos 2ª posição atrás do Henrique o Rui vai aos 29 então o Lemos descansa aí na 3ª 4ª posição e vai a seguir o Rui o Pá fica atrás de mim vai a seguir o Rui 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 O Lembro devia estar na terceira posição, pelo menos para ir a seguir. Aproveitem o grau. O Lembro, vai aos 30. Com os 30. Começa a carregar, vamos. Quem vai a seguir é o Lembro. O Lembro, até aos quantos vai? Tem ou o Lembro? Aos 31. Deslonguem o grupo. Deixem eu marchar a segunda. Boa, Jorge. Vai descansar, Jorge. Próximo. Vou descansar. Vai ao meu lado, amigo. Seguro o Fábio e vou eu, Henrique. Estou a avançar. Eu quero devia estar à frente do Miranda. Bora lá. Vambora. Vambora. Vem o Thomas. Miranda aos 32. Thomas aos 33. Vambora e o 52 degrees de mulher. Na exceção de madeirão são 33. Vambora e o 160 de Caso de returning. Alguém que fez a segunda posição Bota o Thomas num e tanto em esforço Deixa-te escair para a terceira E toma Fui Toma-se Começa a avançar Tom Rui 4 Sim Miranda Alguém o grupo É o Thomas Não consegue dar a rolo Te cai Henrique Te cai Márcio Estou te caindo Estou te caindo Rui Você porque ninguém estava a força O Thomas não conseguiu Vai tu Rui Toma-se Não achou Toma-se Tem que ir a seguir Ou foi Está complicado Há muito aos tipos Fais até aos quantos Eu faço a subida Cuidado que na subida dá para os deixar Tchau Está longe Não estou a usar o fluido Falta-se Não estou a buscar nada Falta-se Calma Vamos para trás de mim agora. O Lemos, ele está atrás de Thomas. Está muita gente a ficar, vou teres que esperar. Já apanho. Então o Lemos e o Thomas. Já está? Vai, Lemos. Deixa-te chegar em Rui. Lemos, 37 e... Está estudo? Vou. Com calma na frente, calma na frente. Estou morto. Estou morto. Com calma na frente. Estou morto a frente, pula. É tchida, é tchida. Estou morto a frente, pula. 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 Alguém ao frente tem o oito? Onde é o Henrique? Está perto. Ok, vou avançar, Thomas. Por aí. Na descida vou ter mais dificuldade, não me passa. Deixem-te a meter o alto. Oh, Fabio, atrás de mim, Fabio. Já me passaram. Oi, Nunes. Bora. O que está agora? O que está agora? O que está agora? O que está agora? For the new SC discovery e eu vou falar sobre... na segunda... e fechar a segunda... eu lembro... ok... 41... quem vai atingir? o Elemus... o Elemus vai o Henrique... ok... caralho... deixem o Fábio fechar a segunda... vou fechar a segunda... atrás do Lemos... Henrique... pelo menos 30 segundos... deixa o Fábio fechar... ok... com calma na subida... com calma... com calma... Miranda... consegue? sim... sim... também está quase na hora de subir... quem fecha a segunda posição... para o Fábio de Chá... toma... Não, quem está à frente é o seu Rui. Ah, ok, ok. Estou na segunda. Ok, desculpa. Ok. Estes diferentes aspectos. Mas cuidado para não deixar ninguém, Rui. Não, Rui. Não, Rui. Não, Rui. Outro. Consegui. Como? Ok. Está quase, Maltra. Vamos lá. Aproveitem o drapo. O final. Outro agora. Quem consegue? Agora está. E seguirá ao Fábio. E seguirá ao Fábio. O que está, Fábio? porque aí vou eu, não há problema gira o Fábio, gira o Fábio mete carga, toma está quase a acabar o Fábio vai da frente que rega agora não estou conseguindo Fábio, agora é ótimo 30 pontos do Fábio e o Rui fecha até ao fim e ninguém vai largar a roda do Rui quem consegue a segunda posição o Ades sobe o Rui quem fez a segunda posição fecha o segundo Lemos não consigo é bom Henrique ok avança Rui o terceiro lugar o Rui agora leva até ao fim toda a paragem de um todo calma aproveitem o draft é de esquerda aproveitem o draft para descansar o possível um quilômetro aproveito 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 Obrigado. Mais um bocadinho, falta 15 metros. Mais um bocadinho. Anda, Márcio. Força aí, está quase. Luto. Muito bom. Boa, Deus. Muito bom.